Estamos de volta a compreender o último bloco do nosso programa desta semana. No final do bloco anterior, vimos que o ministro Ares Brito votou pela improcedência das ações diretas de encontro e personalidade apresentadas contra a lei e leis que desobrigaram o consumidor do pagamento de tarifas e taxas de consumo mínimas ou de assinatura básica cobrada pelas concessionárias prestadoras de serviço de água, luz, gás, teve a cabo em telefonia no Distrito Federal e no Amapá, devendo somente a tarifas com o pagamento do efetivo consumo ou uso do produto ou serviço disponibilizado pela concessionária, em que o ministro Linshux abriu divergência. Vamos ver agora os votos no Temais Ministros sobre a matéria. Com razão dos alugados, e pelo fato também que uma agente reguladora federal estaria sujeita a regular o setor através de leis estaduais as mais diversas que poderiam surgir nas unidades da federação e trazendo, portanto, uma insegurança e uma incerteza dessas relações. Por isso, de qualquer sorte, pedindo o Vênia e parabenizando a linha de raciocínio e o voto é absolutamente defensável, é um raciocínio todo lógico e fundamentado, mas que o Vênia é um aluguel relator para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Linshux. O consumidor é aquele que consome, portanto, quem pode pagar pelo consumo, paga quem não pode, não usa. O usuário é aquele a quem sabe, por conta da Constituição e dá essa lei, em uma situação diferenciada. Daí, o meu apoio ao que o ministro Tópolis tomou atenção nisso, porque também precisamos já lidar aqui com o usuário, aquele que é a conta, a que se chega mediante a prevenção do serviço, no caso, mediante a concessão. Então, apesar do princípio dos fundamentos apresentados por Vossa Excelência, eu ainda não me mantenho na linha de considerar que não é possível que essa legislação seja considerada constitucionalmente ida, razão pela qual eu acompanho a divergência para os anos de Vossa Excelência. Quando se trata de um serviço de abrangência nacional, ele deve necessariamente ser regulado nacionalmente, como, aliás, o pergôme do Gilmar Mendes. Não me parece possível que os estados ou as unidades da fedoração possam regulá-lo de forma diferenciada. Eu acompanho o raciocínio dos colegas que me precederam, com a vista da base constitucional que dá descontação à divergência. Se nós estivéssemos aqui, gente de competência tipicamente concorrente, teríamos que levar em conta esse elemento de unidade jurídica que há de ter nesse título de prestação de serviços. Não estou tomando atenção para isso, mas, provando o cuidador do Gilmar, que vota o funcionamento aproferido, eu fico com a divergência inaugurada a partir do voto ministro do PUC. Distingo essa situação jurídica, para não parecer incoerente, daquela outra em que o Estado atua, objetivando realmente a proteção do consumidor na discriminação do serviço em si prestado. Agora, acento, ministro, que a assinatura básica, o valor cobrado, compõe o grande todo do contrato de concessão. Por isso, julgo procedente os pedidos formulados nas duas agências. Ministro, ministro, a irracionalidade das leis estaduais. Registrando, mais uma vez, ao brilho com que expôs o seu pensamento o elemento de ministro relator, pedindo o reino da sua excelência, eu acompanho a divergência e, em consequência, julgo procedentes ambas as ações diretas. Mais uma vez, o reino da sua excelência, o reino da sua palavra de presente, e na procedência das ações, proclamar o resultado. Inulgaram três pedidos, atores continuados do ministro da Isidro Acórdens, com o ministro Lito. Vai lembrar para registro que, além dessas duas ações diretas de inconstitucionalidade, logo na sequência, foi chamado um terceiro processo de tema semelhante, este de relatoria do ministro Gilmar Mendes, valendo também o mesmo entendimento da corte por maioria. Outro destaque da sessão plenária da quinta-feira, recursos extraordinários, 607.056. O relator ministro já sofre um recurso extraordinário e composto contra a decisão da oitava Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que decidiu não incidir em CMS sobre o fornecimento de água encanada por considerá-la serviço público essencial e específico, e não mercadoria de competência do poder público, nos termos do artigo 23.175 da Constituição Federal. Mas, por exemplo, aqui no caso, qual a inconstitucionalidade neste processo? O Estado argumenta que a decisão do Tribunal de Justiça não pode prevalecer por ferir o artigo 155, inc. 2 da Constituição Federal. Para o Estado, esse fornecimento de água potável não está inserido dentro dos serviços públicos essenciais, tanto é que a concessionária pode suspender o fornecimento dessa água, caso não haja o pagamento da fatura correspondente ao consumo. Então, para ele, haveria uma inconstitucionalidade que incorreria nesse artigo da Constituição, que eleva ainda a ser a água um bem fugível, consumível, alienável, e seria, sim, mercadoria. Então, há uma tenta-se refutar o entendimento do Tribunal de Justiça, buscando no Supremo essa declaração de que água potável é mercadoria, deve inserir o ICMS, e o Estado poderia fazer esse faturamento, esse recolhimento tributável. processo interessante, porque trata exatamente de uma questão, de um tipo de situação que atinge a todos os cidadãos, que é exatamente em relação ao uso da água. Então, nesse caso, a água encanada é produto ou serviço. O relator citou a doutrina jurisprudência para embasar o respectivo voto. Digo, que complementa essa linha de raciocínio, o professor José Eduardo Toares de Melo. Disse ele, não contribua ao ICMS, a água é um estado bruto, bem público, não destinado ao comércio. A água utilizada no preparo de alimentos, de higiene, e a água encanada e tratada, que vê a taxa. Embora o convênio externo de 1998, de 24 de outubro de 1989, tenha discosso sobre a invenção no fornecimento de água natural canalizada, evidenciando que poderia, a falta de convênio, ser objeto de tributação. Agora, diga, por fim, o registro de prudência, já muito consolidado nesta coisa, de que o serviço de fornecimento de água é submetido ao regime de preço público e não de taxa, como o manicante nos embargos em RS 54-491, de Pernambuco, e nos RS 85-2008, Paraná, e 77-662, de São Paulo. Registro, e já vou concluindo, ademais, que esta discussão sobre a remuneração do serviço público, ao contrário do que faz parecer o recorrente, não tem nenhuma relevância para o deslinde do caso concreto, pois, em controvérsia, se trata de um serviço público posto à disposição da população, o qual, independentemente do regime jurídico e de sua remuneração, não está sujeito à tributação a qualquer que seja o imposto. Não fossem todos os fundamentos ademunados, considero que a excedência do ICMS ou do serviço de água tratada não atende ao interesse público, ao contrário, a tributação poderia, inclusive, prejudicar políticas públicas de universalização do acerto a este serviço. Diante do esforço, o presidente vota pelo não-pronimento do recurso extraordinário, atributando a violência da corte no sentido de não-incidência do ICMS sobre o serviço de promestimento de água tratada. Sobre o grupo do processo, o ministro Luiz Fux. Outro destaque da quinta-feira, reclamação 10.908, relator-ministro Gilmar Mendes, onde o pastor José Pão de Andrada versus o juiz eleitoral da 23ª Zona Eleitoral de Barbacena, em Minas Gerais. Uma reclamação, com o pedido de liminar, em posto de uma decisão do juiz eleitoral da 23ª Zona Eleitoral de Barbacena, em Minas Gerais, que o juiz, que requisitou, esse juiz, a abertura de inquérito policial pela Polícia Federal para investigar proposta prática do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral por fornecimento de combustível a diversos veículos em um posto situado naquele município, supostamente, mediante autorização do juiz eleitoral do reclamante, e então, candidato à reeleição ao cargo de deputado federal. Alegou o reclamante nesse processo, nessa reclamação, usar passão de competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente os membros do Congresso Nacional nas infrações penais, tendo em vista que o reclamante ocupava a época dos casos o cargo de deputado federal e exerce, na condição de suplente, o mesmo cargo. Karina, no caso, nós temos uma situação interessante porque temos aqui no caso, temos especificamente aqui nessa reclamação, a alegação de usurpação de competência, portanto, a reclamação em termos específicos para uma situação como essa, e preceando o julgamento desta questão pelo Supremo Tribunal Federal. É, não necessariamente que o julgamento teria estado quase vigérico, não? O que se questiona a decisão do juiz eleitoral que teria determinado a polícia daquele município para fazer essa investigação. E a alegação é justamente, e sendo o indiciado, o investigado parlamentar federal, a competência para fazer esse tipo de investigação seria do Supremo Tribunal Federal proposto do que dispõe na própria Constituição. Então, ele invoca a prerrogativa de pôr em razão da função parlamentar federal para dizer que naquele município o delegado não tem essa possibilidade de fazer as investigações, o que acabou sendo acompanhado, deferido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Exatamente citando o precedente da corte, o ministro Gilmar Mendes ele votou pela procedência da reclamação tornando-o definitivo a eliminar anteriormente conseguida para que o processo tenha início no Supremo Tribunal Federal. Em 2012, 2010, eu queria eliminar para que os autos do procedimento criminal fossem remetidos à corte. E eu estou me manifestando no sentido de julgar procedente o pedido para que investigasse a contra-rede. reforma isso que, para mim, perante esta corte, eu falo que esta corte troca-de-oneralizar que é para o diólogo do inquérito 241 de Mato Grosso, de 5 milímetros da competência penal originária, a comunidade de distribuição judicial deve ser condicionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde aberturas dos procedimentos de investigação até o eventual que está se informando em muito pelo domínio do grupo. Então, como já garantiu a Karim, antes, nós já quisermos o acompanhando por unanimidade no plenário do Tribunal Federal, considerando procedente a reclamação e decisão na sessão plenária desta quinta-feira. Primeiro, nós temos encontro marcado na próxima semana, mas uma semana um pouco diferente porque, dia 7 de setembro, quarta-feira, não teríamos sessão plenária, mas, na quinta-feira, nós teremos direto do plenário. de volta do plenário e o plenário no final de semana. Portanto, encontro marcado e obrigado por estar conosco como sempre você, amigo da TV Justiça e como sempre sempre conosco, é claro, na TV Justiça. e o plenário